Não Fique Assim A Toa É difícil mesmo, mas não pode parar O caminho está aí, por isso tem que caminhar Sei, é difícil mesmo, mas não pode parar O caminho está aí, por isso tem que caminhar Por onde você passar, quem duvidou vai ver Sua vida mudar, e muitos vão dizer Ó quem apareceu, surpreso porque Deus te escolheu Por onde você passar, quem duvidou vai ver Sua vida mudar, e muitos vão dizer Ó quem apareceu, surpreso porque Deus te escolheu Não Fique Assim A Toa Não Fique Assim A Toa Mas não pode parar, o caminho está aí, por isso tem que caminhar E por onde você passar, quem duvidou vai ver Sua vida mudar, e muitos vão dizer Ó quem apareceu, surpreso porque Deus te escolheu E por onde você passar, quem duvidou vai ver Sua vida mudar, e muitos vão dizer Ó quem apareceu, surpreso porque Deus te escolheu E por onde você passar, quem duvidou vai ver E por onde você passar, quem duvidou vai ver Sua vida mudar, e muitos vão dizer Ó quem apareceu, surpreso porque Deus te escolheu E por onde você passar, quem apareceu Senhor, eu tinha medo de não conseguir chegar E toda aquela prova um dia não passa Usei a fé que tinha dentro de mim E me fez alcançar Senhor, eu entreguei a minha vida em tuas mãos Agora é o Senhor quem toma a decisão Eu acredito que vou conseguir chegar onde o Senhor determinar Vou seguir, porque agora sou guiado por ti Eu sei que lá na frente tem o melhor pra mim Porque agora sou guiado por ti Deus tem o melhor pra mim Vou seguir, porque agora sou guiado por ti Eu sei que lá na frente tem o melhor pra mim Porque agora sou guiado por ti Deus tem o melhor pra mim Senhor, eu tinha medo de não conseguir chegar E toda aquela prova um dia não passa Usei a fé que tinha dentro de mim E me fez alcançar Senhor, eu entreguei a minha vida em tuas mãos Agora é o Senhor quem toma a decisão Eu acredito que vou conseguir chegar onde o Senhor determinar Consegui, porque agora sou guiado por ti Eu sei que lá na frente tem o melhor pra mim Porque agora sou guiado por ti Deus tem o melhor pra mim Consegui, porque agora sou guiado por ti Eu sei que lá na frente tem o melhor pra mim Porque agora sou guiado por ti Deus tem o melhor pra mim Eu sei que lá na frente tem o melhor pra mim Obrigado.